A gente volta a falar agora sobre os ataques no dia da abertura dos Jogos Olímpicos que afetam o transporte de Paris nesta sexta-feira. O nosso correspondente internacional, João Venturi, vai falar ao vivo, direto da capital francesa. João Venturi, bom dia. Hoje um dia muito importante para os parisienses, para os franceses de maneira geral, a abertura dos Jogos Olímpicos 2024 e, infelizmente, já com vários transtornos logo no começo da manhã. Qual é a situação atualizada por aí agora, meu amigo? Bom dia. Tudo bem, Mineirinho? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É mesmo, uma expectativa enorme para a chegada justamente do dia de hoje, 26 de julho, o dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. E horas antes deste grande evento, os moradores de Paris e da França toda, de uma maneira geral, acordaram muito preocupados porque a informação que chegou logo nas primeiras horas é de que houve ataques simultâneos às linhas de trem de alta velocidade que ligam Paris às cidades do interior da França. São pelo menos cinco ataques simultâneos que aconteceram e que interromperam completamente o sistema de trem e gerou uma enorme preocupação. São pelo menos 250 mil pessoas afetadas só nesta sexta-feira, segundo as autoridades. E somando todo final de semana, serão 800 mil pessoas que acabam sendo afetadas, prejudicadas por esses ataques simultâneos que aconteceram um pouco mais cedo na região próxima de Paris. Há uma investigação em curso neste momento, as autoridades confirmam isso, e há também uma expectativa de que mais tarde, mas ainda hoje, haja uma entrevista, uma coletiva de imprensa para a gente poder ter mais informações sobre esse crime que aconteceu. As autoridades não confirmam ainda quem está por trás disso tudo, essa investigação que já está em curso está trabalhando em relação a isso, então a gente precisa tomar cuidado para passar essa informação exatamente como ela deve ser. Muita preocupação em relação a isso, porque não são apenas pessoas que estão vindo para Paris, pessoas que moram pela França e estão vindo para Paris para prestigiar a cerimônia de abertura. A gente lembra que os meses de julho e de agosto são meses de férias aqui na Europa e toda, não só na França, mas por toda a Europa, já que a gente está vivendo o verão europeu. Então tem muita gente que aproveita esse período para viajar, tem muita gente saindo de Paris, indo para as praias, indo para outras regiões para aproveitar esse período de férias e não vai querer curtir o clima olímpico. Então tem muita gente que não tem nada a ver com as Olimpíadas e que acabou sendo afetado também por essa situação. A Eurostar, que é uma empresa que coordena os trens pela Europa, ligando países da Europa, confirmou também que as operações acabaram sendo afetadas nos trens que ligam Paris a Londres e Paris a Bruxelas. Então também tem essa situação da Eurostar, os trabalhos continuam, as operações seguem, mas em ritmo reduzido, muita gente também acabou sendo afetada. Não só as linhas de trem geraram uma grande preocupação hoje por toda a França, mas também um aeroporto, o Euro Airport, que fica na divisa da França com a Suíça. Poucas horas depois desse comunicado, desse alerta em relação às linhas de trem, esse aeroporto acabou sendo evacuado, um terminal acabou sendo evacuado logo pela manhã por uma ameaça de bomba. Ainda não tem a confirmação de que os casos estejam ligados. É uma outra informação que foi divulgada pela administração do aeroporto, o terminal foi todo isolado, muitos voos foram cancelados. Esse mesmo aeroporto já registrou outras situações bastante complicadas, de ameaças também no final do ano passado, no início desse ano. Então é uma situação mais corriqueira nesse aeroporto. Mas diante do que a gente presenciou e está presenciando neste momento aqui em Paris, com todo esse alerta, porque havia uma preocupação em relação à segurança durante os Jogos Olímpicos, não só com ataques terroristas, mas a segurança geral por toda a França. E juntamente com esse alerta que vem lá do aeroporto na divisa com a Suíça, então a preocupação aumentou ainda mais. São duas investigações paralelas, duas investigações que estão em curso, e mais tarde a gente vai poder confirmar, dependendo das autoridades, se esses dois casos estão ligados. Mas há muita preocupação, vocês podem ver atrás de mim aqui, muita gente aproveitando, vivendo esse clima olímpico, usar os olímpicos aqui atrás, parece que todo mundo quer bater uma foto, marcar essa lembrança, levar essa lembrança para casa, mas tem esse clima de tensão agora em relação aos trens que ligam Paris, as cidades da França, Paris a Londres e Paris a Bruxelas também, meu amigo Darlison. Hoje é um assunto muito sério, porque a gente sabe que a França é um dos países da Europa mais assombrados pelo terror de ações terroristas na Europa. Eu queria que você nos contasse como é que está essa sensação de segurança ou de insegurança pelas ruas, em termos de policiamento, em termos de exército nas ruas, o que você tem percebido, você que vive na França e consegue comparar em tempos normais com esse período de Olimpíadas por aí? Perfeito, Mineirinho. De fato, já há alguns dias, eu diria, desde o mês de junho, um mês mais ou menos, que é visível o aumento de policiamento nas ruas de Paris. Cada esquina que a gente vai, cada rua, eu estou aqui na Praça da Bastille, um dos pontos turísticos de Paris, aqui que ficou marcada a queda da Bastille, a Revolução Francesa, 1789, então tem todo um significado da democracia exatamente neste local aqui. Mas, claro, a gente sai para outras regiões para gravar também por toda Paris, mas cada rua a gente vê policiais. E não apenas um policial ou dois policiais, eles sempre estão andando em grupos, em turmas. Então, assim, a sensação é de segurança, sim, desde manhã até à noite. É um policiamento super reforçado, bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Paris. Este é o maior esquema de policiamento da história da França. O Emmanuel Macron, o presidente, vem avisando de que haveria um reforço nas ruas e já está sendo colocado isso em prática. São 45 mil policiais que estão fazendo a segurança durante os Jogos Olímpicos. São 10 mil soldados, 10 mil militares que estão reforçando e ainda 2 mil agentes, também pessoal que fica nos prédios, as pessoas que ficam descaracterizados como policiais, a paisana. Então, há um reforço muito grande. E há um outro detalhe também que, no mês de maio, a gente fez uma entrevista com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, e ele soltou uma informação de que, por orientação do Comitê Olímpico Internacional, cada delegação deveria trazer a sua própria segurança. Portanto, a Polícia Federal do Brasil está presente aqui também em Paris, acompanhando a delegação brasileira e reforçando o policiamento, a segurança com os nossos atletas e toda a delegação. Então, assim, o clima nas ruas é de maior segurança. Mas, ainda assim, a gente viu que tudo o que está acontecendo, tanto com as linhas de trem quanto com o aeroporto, Mineirinho. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.